Informar, que hoje é Informar Telecom, é uma empresa totalmente voltada para os serviços de internet, de fornecimento de internet, de conectividade, cabeamento estruturado, essas coisas aí, ela foi fundada em 1991, em julho de 1991, então agora, julho de 2001, a Informar está completando 30 anos de existência. E a Informar foi muito importante para Maracanau, ao meu ver, porque naquela época, o Maracanauense não sabia nem o que era um computador, nunca nem tinha visto um computador. E nós chegamos com cursos de computação e desenvolvimento de sistemas, é evidente que toda empresa de tecnologia, ela tem que se reinventar dentro do avanço da tecnologia. E a Informar Telecom passou por todas essas modificações de avanço de tecnologia e hoje é vivíssimo. Nós estamos aí no mercado concorrendo, distribuindo internet para residências, para comércio e para indústria. Eu fico muito feliz quando a gente instala um cliente industrial. Como fico feliz também no comércio, como fico feliz quando a gente instala um cliente residencial. Porém, a nossa maior felicidade foi quando a gente levou fibra ótica para os índios na reserva de Pitagoria. Porque eles viviam lá no mundo moderno, que é o dia de hoje, sem acesso a nenhum tipo de informação pela internet. E quando eu via o sorriso daquelas crianças, porque hoje uma criança, meu amigo, quando tem acesso à internet, a vida está na mão dela. E quando eu via o sorriso delas, quando da instalação das suas casas, isso me traz um prazer muito grande. Entendeu? Agora, aqui eu herdei a herança da minha avó de ser comerciante. minha avó, no Maracanã antigo, só tinha dois bares. Era o da dona Edith e a do seu Ramiro, pai do Raimundo de Travasco, que foi político há muito tempo. E eu herdei essa parte empreendedora dela. E de lá para cá, se em Maracanã o todo só tinha dois comércios no centro, que era nesse estilo de barro, hoje Maracanã está bastante evoluído, com muito comércio. Eu ouvi até falar que a estatística mostra que o que o comércio rende tanto quanto as indústrias. Eu só ouvi falar, não sei dados. Mas, na medida que empresas vão se instalando no centro, como em qualquer outro bairro, vai se desenvolvendo mais e vai ficando melhor para os moradores, porque vai gerando emprego. Está entendendo? Vai fazendo parte da vida da família de cada morador de Maracanã. Maracanã. Então, eu vi que ultimamente, tirando fora essas epidemias e os problemas que a gente está tendo em relação a isso. Maracanã foi investido muito na parte de embelezar a cidade, na parte de infraestrutura também, com essas avenidas abertas. Mas o maior incentivozinho a vir outras empresas, principalmente para o centro, não tenha dúvida. Seria muito bom.